Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje na FINDES, quero em especial fazer um agradecimento ao Fábio Jambiage, professor, por estar aqui conosco no Espírito Santo, compartilhando o seu conhecimento e ideias num momento tão relevante do nosso país. Professor Fábio, em recente artigo publicado no jornal O Globo, abordou os riscos gerados para a economia do país a partir dos movimentos populares iniciados em 2013. A paralisação dos caminhoneiros é fruto do mesmo conceito equivocado, de que o melhor caminho para o ajuste de preços é a intervenção do Estado. Como ele mesmo colocou, é uma marcha da insensatez. Estamos em um dos anos eleitorais mais estratégicos para o Brasil, posicionando justamente entre a mais grave recessão da nossa história e o início da retomada econômica. A decisão das urnas vai definir nossa ambição e o ciclo de desenvolvimento que poderemos ou não estabelecer no futuro. Nos últimos dois anos, tivemos uma boa amostra dos efeitos positivos que uma agenda reformista pode trazer para o país. Mas é preciso convencer a sociedade disso. Não há ideias novas em debate. Precisamos tirar do papel as reformas da Previdência, a reforma política, tributária, microeconômica, além da agenda de concessões e parcerias públicas e privadas do setor de infraestrutura. Nosso maior desafio é combater a mentalidade alimentada pelo populismo e pelo Estado intervencionista. Como dialogar com a sociedade sobre o remédio amargo que precisamos tomar? Como integrar interesses de matrizes ideológicas diferentes, mas que desejam, ao final do processo, o mesmo resultado? Precisamos compreender que, nesse jogo, não podemos buscar ganhadores e perdedores. É preciso pensar no bem comum. O Brasil, mais do que qualquer momento da sua história, sabe o que deve ser mudado. E há muito a ser feito. O que precisamos agora são estratégias concretas para a execução dessa transformação. Que o evento dessa noite amplie essa reflexão sobre os rumos do país e estimule um debate qualificado e maduro para os próximos meses, em nossas empresas, em nossas instituições, em nossos lares. Não podemos, de forma alguma, nos omitir nesse momento tão crucial para o futuro do Brasil e para o futuro do Espírito Santo. Um bom evento a todos e espero que, realmente, a gente saia daqui mais qualificado, mais inspirado para trabalhar e cumprir o nosso papel de influenciador, para que a gente tenha um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma satisfação. Muito obrigado aos organizadores pelo convite. Quer dizer, é uma grande satisfação estar nesse estado, nessa cidade, de tanto apreço, onde tenho tantos bons amigos. Para tratar das potencialidades, eu quero recuar um pouco no tempo para entender que, quando eu dava esse tipo de palestras, anos atrás, na altura de 2011, 2012, eu e muitos colegas na profissão estávamos preocupados porque o ambiente que se vivia ainda era um bom ambiente, mas, olhando para frente, todos os sinais estavam colocados no sentido de que nós estávamos rumando para uma crise. Claro que ninguém tinha uma noção da intensidade da que efetivamente veio a ser a crise de 2015 e 2016, depois foi potencializada por outros eventos políticos, mas eu queria me deter e depois fazer o contraste com a situação dos anos recentes. Então, primeiro, esse é o hiato do produto, onde indicador acima de zero significa superaquecimento do nível de atividade. A gente estava sem nenhuma capacidade ociosa para crescer na altura de 2013. Estamos numa situação externa extremamente perigosa, no sentido de que, se o financiamento externo cessasse, o país ia lembrar aquela velha frase do Simonsen, inflação dói, mas balanço de pagamentos mata, quando você não tem dólar, a economia para. Este era um indicador extremamente positivo do ponto de vista social, mas que empresário sabe que isso significava que, não havendo mais disponibilidade de mão de obra, a partir do momento do esgotamento, nós ficaríamos limitados pela expansão da produtividade, que todos sabemos era muito modesta. E, em relação à inflação, estamos naquela quadra, passando por uma situação de transição muito delicada, no sentido de que, entre 2005, quando foi adotada a meta de inflação de 4,5% e 2009, 2010, nós ficamos num regime em que o modelo de sistema de inflação funcionava, como dizia no jargão dos economistas, by the book, não é? Seguindo estritamente aquilo que prescreve a teoria, quando a inflação subia acima da meta, subia a taxa de juros, depois a inflação voltava para a meta, ainda que com taxas de juros elevadas, num contexto de uma série de desequilíbrios, mas todo mundo sabia como funcionava, todo mundo estava acomodado nessa situação e todo mundo acreditava que a meta era para valer. Nos anos da presidente Dilma, nós mudamos o regime sutilmente, no sentido de que passamos a orbitar na faixa superior da banda e todo mundo entendeu que a meta tinha sido abandonada, não o regime, mas o regime visava não alcançar a meta de 4,5% sem que o governo se satisfazia no intervalo superior e, sendo que nesse intervalo superior, a gente passaria a entender que para ele não tinha nenhum problema em ficar pertinho lá do teto de 6,5%. Até que chegamos a 2015 e, na verdade, não só a meta não foi alcançada, como o teto foi ultrapassado, foi largamente ultrapassado, era de 6,5%, a inflação foi de quase 11%, e não estava claro naquele momento que simplesmente nós estávamos com um ponto fora da curva e depois disso, como em outros regimes de metas, voltaríamos para a banda, ou se na prática o sistema seria abandonado e nós migraríamos em termos inflacionários rumo a uma situação com maior ou menor grau de desastre, como a dos vizinhos argentina em uma escala muito pior, venezuela. Bom, e além disso, na altura, aí estou me referindo a situações que estavam se colocando entre 2010 e 2013, diferentes times, dependendo da variável, mas eu queria chamar a atenção que, na altura de 2010, 2011, claramente nós estávamos em uma situação de taxa de câmbio real, ainda no auge daquela apreciação de inundação de capitais, etc., que cedo ou tarde teria que ser corrigida porque o câmbio estava desajustado. Então, recapitulando, estamos com o câmbio errado, estamos com uma inflação muito elevada ameaçando disparar, estávamos sem possibilidade de expansão porque havia escassez de mão de obra. Então, quem olhasse para esses indicadores para frente via os sinais de uma tempestade de certa dimensão se avolumando. Tivemos uma das maiores recessões na nossa história, dependendo do indicador, se pegar a renda per capita, o PIB, batemos na trave com a recessão de 81, 83, mas, enfim, extremamente grave. Isso foi dramático, tivemos uma frustração nacional enorme, um aumento muito grande do desemprego, mas, por outro lado, a intensidade dessa crise recessiva de 2015 a 2016 acabou contribuindo para resolver uma série dessas questões macroeconômicas, criando as possibilidades para uma expansão posterior a partir de 2017. Então, passamos a ter um nível muito elevado de ociosidade. Se já há dúvidas entre os economistas acerca de como medir o PIB, que observado, o que dirá, então, em relação ao produto potencial, com o qual se compara o PIB para medir o grau de ociosidade, há divergências entre os colegas sobre se a gente está com um hiato do produto de 5% ou de 7% do PIB, mas, enfim, estamos muito abaixo dos limites, há um horizonte de expansão sem maiores problemas. Situação externa de enorme tranquilidade, defesa em conta corrente, que ainda continua existindo, mas é muito pequeno, muito modesto, em torno de 0,5% do PIB. A taxa de desemprego, aqui cabe lembrar que mudou o termômetro, a antiga PME, Pesquisa Mentecostal de Emprego, foi substituída pela PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, que é um termômetro diferente. Durante um ano, aproximadamente, as duas séries conviveram, e aquilo que no indicador antigo era um desemprego de X, naquele ano foi representado no novo indicador por um desemprego de X mais aproximadamente 1,5%. Então, esses números não são comparáveis com os anteriores, a série antiga depois foi abandonada, a série não é desazonalizada, então a gente tem que comparar ao longo do ano e com curvas diferentes para anos diferentes, mas o que vocês observam aí é que, na passagem de um ano para o outro, de 2014 para 2015 aumentou, de 2015 para 2016 aumentou, de 2016 para 2017 aumentou, e começou a cair, e as curvas foram se encontrando no final do ano, e agora, em 2018, estamos um pouquinho abaixo em relação ao ano passado, mas com a ideia de que não há perspectivas de uma situação de pleno emprego, como aquela que o país viveu na altura de 2012, empresários e mesmo para obras em casa, vocês devem lembrar que a gente não encontrava mão de obra disponível, e agora temos possibilidade de expansão sem nenhum tipo de gargalo por quatro ou cinco anos, sem que haja o menor risco de inflação vindo dos salários por conta disso. Bom, nesse contexto, superada a crise política dramática do primeiro semestre de 2016, estabelecido o mínimo clima de alguma harmonia entre o executivo e o legislativo, depois daquela guerra fratricida com a aprovação de pauta-bomba e outra série de absurdos no final da gestão da presidente Dilma, então o Banco Central estava a cavalo para poder, nesse quadro todo, iniciar uma trajetória de redução da taxa de juros sem maiores riscos de ressurgimento de pressões inflacionárias, foi isso que fez, e a taxa de inflação desabou de praticamente 11% em 2015 para um nível praticamente igual ao teto, mas um pouquinho inferior ao teto, 6,3, se não me falo a memória, em 2016, e continuou caindo. Na verdade, agora, nós estamos com simplesmente 11 meses abaixo do piso de 3%. Lembrando que o intervalo mudou um pouco, hoje a meta ainda é 4,5%, com 6% de teto, 3% de piso, nós vínhamos há 11 meses consecutivos com uma inflação abaixo do piso do sistema de meta, que, inclusive, em condições normais, poderia ter ensejado ao Banco Central a possibilidade de continuar a reduzir a taxa de juros quando vieram, digamos, sinais de movimentos tectônicos, vindo juntos aos Estados Unidos, com elevação das taxas de juros internacionais, não inesperado, em algum momento iria acontecer, começou a acontecer, sempre complicados para economias emergentes, e, principalmente, o desastre absoluto, em termos de repercussões no curto prazo, da greve dos comilhoneiros, que começou a se cristalizar com essa inflação de hoje divulgada do EPCA 15, que é uma previa do EPCA, foi a maior inflação para o mês desde 1996. Ainda que parte disso venha a ser devolvido em julho e agosto, por conta da deflação que provavelmente ocorrerá depois da grande inflação localizada de algumas semanas, principalmente no setor de hortifrutis, nós vamos ter sequelas, principalmente associadas ao impacto sobre o dólar, que irão se manter no restante dos meses. E a taxa de câmbio, na verdade, já vinha ajustada, e com essa desvalorização recente que houve, praticamente desapareceram as queixas em relação a algum grau de apreciação cambiada. Bom, nesse quadro todo, qual é o sentido das reformas que o país está tanto discutindo há alguns anos? Queria enfatizar isso. Ao longo de décadas, um conjunto de medidas adotadas em determinados períodos constituíram-se em bases importantes para a criação de condições para o desenvolvimento posterior. No Brasil, o caso clássico, muito estudante, dos economistas são as chamadas reformas do país, do Plano de Ação Econômica do Governo, Governo Castelo Branco, com a dupla Roberto Campos e o Estado de Buenos Aires, de 1964 a 67, que hoje é unanimemente reconhecido como conjunto de reformas que pavimentou o terreno para o que depois veio a ser conhecido como o milagre brasileiro de 1968 a 1973. Em outros países, casos mais conhecidos são o programa de Margaret Thatcher na Inglaterra, revertendo anos de declínio da economia inglesa até meados dos anos 70 e criando condições para o desenvolvimento do que veio a ser a mudança completa do país, particularmente da Londres, como a gente conhece hoje, não tem nada a ver com a Londres dos anos 70, ou as reformas de Scherder, do primeiro-ministro Gerard Scherder, na Alemanha, que pavimentou terrenos para os, que a gente poderia chamar Golden Years, da primeira-ministra Angela Merkel. No caso do Brasil, quando, na poeira do tempo, o que aconteceu em um ano ou outro fica um pouco memetizado na linha do tempo, provavelmente os historiadores não vão falar das reformas de 1995, de 1999, vão se referir a uma safra de reformas que vai de 1990 a 1991, se inicia no governo Collor, e vai até o comecinho do governo Lula, e um conjunto realmente importante que vai envolver uma abertura da economia, privatizações, fim dos monopólios estatais nas áreas de petróleo, comunicações, enfim, essa lista com destaque algumas medidas fiscais importantes, algumas das quais, inclusive, é justo lembrar, contaram com a participação do nosso ministro aqui, meu amigo, Guilherme Dias à responsabilidade fiscal, que ele também negociou, ajuste fiscal posterior a 1998, etc. Nesse sentido, depois de vários anos sem nenhuma dessas grandes mudanças estruturais, nós tivemos um conjunto considerado à dimensão limitada do tempo, importante de reformas que vão desde após o governo Temer, na altura de maio de 2016, até o fatídico 17 de maio de 2017, com o famoso áudio do Joel L. Batista, que paralisou esse processo. Então, nessa safra deve ser incluída essa mudança da lei do petróleo, desobrigando a Petrobras com aqueles 30% de participação no investimento, uma série de melhoras na governança das empresas estatais, restabelecimento da credibilidade do regime de meta de inflação, que estava completamente chamostado, em função daquilo que eu reportei, com redução da meta para 2020 em 4%, recuperação da Petrobras, eu tinha, quando eu mandei, aquela linha ainda era válida, agora o mecanismo de formação de presos, teria que botar um ponto em interrogação que ninguém sabe exatamente como é que vai subsistir daqui a 60 dias. E, principalmente, a proposta de emenda constitucional, aprovada em dezembro de 2016, fixando o teto de gasto público por um período de 10 anos. Eu queria me deter nisso porque é particularmente importante. essa é uma curva, uma trajetória que eu faço sempre questão de lembrar. Na verdade, modéstia à parte, por ser velho, para esse tipo de idade, sou uma fonte melhor do que o Tesouro. Porque o Tesouro Nacional começa a sua série histórica em 1997, se vocês vão para o site vão achar a série só desde 1997, mas se vocês me pedirem, eu tenho essa mesma série desde 1991, praticamente com os mesmos critérios. E aí dá para montar uma bela série de mais de 25 anos. E o que vocês observam aqui é uma trajetória praticamente contínua. Estamos falando de algo que aumenta 10% do PIB em 25 anos, passa de 13,7% para 24% do PIB, aproximadamente, um pouquinho menos, entre 1991 e 2016, ou seja, exatamente 25 anos, de um PIB que cresceu. A gente teve problemas no período, em particular 2015 e 2016, mas nesse período de 25 anos, se não me falo a memória, a taxa média de expansão foi mais ou menos 2,5% ao ano. Então, notem a dimensão do desafio. O que a PEC significou? A PEC, como diz um colega meio economista, é um tratamento para alcoólatra. O Brasil tinha virado alcoólatra em matéria de estar viciado em gasto público. E o tratamento para alcoólatra é um tratamento forte. Você não pode contemporizar porque senão voltam todos os problemas de sempre. Então, o que a PEC estabelece? Que o numerador de uma fração que tinha subido 10% do PIB, comparativamente a um PIB que aumentou 2,5% ao ano, que este numerador agora ficará estável em termos absolutos reais durante um período de 10 anos. e o 13º trabalho de Hércules. O que não quer dizer que seja inviável, pois a gente pode se deter um pouco mais nisso. Eu quero chamar a atenção para a dimensão do desafio, mas, ao mesmo tempo, resultante disso aí. Porque, se isso aí continuasse, não nos enganemos, todos os fantasmas estão prontos para voltar. Quem é mais antigo já viveu inflação altíssima, calote da dívida pública, não é brincadeira. Nós estamos falando de uma dívida que, em termos da dívida bruta, é hoje quase da ordem grandeza de 80% do PIB, um pouco menos, 76%, mas que vem crescendo a uma velocidade assustadora. Tem muitos países com dívidas em torno de 80%, 90%, 100% do PIB, mas tem que haver alguma sinalização de que essa trajetória vai se curvar. E isso está associado a o que vai acontecer com o gasto público. Então, quando o governo sinaliza, olha, este processo vai ser contido, então, o mercado se acalma. Quando eu digo o mercado se acalma, não estou, estava dizendo, para a moça que está me entrevistando aí para a mídia aqui da casa, não é uma situação que gere benefícios para meia dúzia de especuladores, para 0,1% da população. Estamos falando de algo que afeta a população como um todo. Quando o dólar se tranquiliza, quando isso permite a inflação desabar daquele jeito, estamos falando de uma taxa de juros que cai de 14,25% para 6,5%, de algo que permite retomada do nível de emprego, não é pouca coisa, muito pelo contrário. Então, este pequeno fenomenozinho que aconteceu no final, que agora resta saber o que vai acontecer nos próximos anos, é a essência do debate acerca do que vai acontecer com o país como um todo de 2019 em diante. como vocês podem ver, em todos os períodos há um denominador comum, o gasto público cresce acima do PIB. Todo presidente da República, desde Fernando Collor, passa a faixa para o seu sucessor e diz, está aqui um gasto público maior como proporção do PIB do que aquele que eu recebi do meu antecessor. A pergunta é aonde nos levaria isso se isso tivesse continuidade. E este elemento associado ao período como um todo se verifica em todas as grandes rubricas, as quatro grandes rubricas desse montante total. Transferência de estados e municípios, despesas com pessoal, INSS e outros têm o denominador comum de que todas essas rubricas crescem acima da taxa de crescimento média do PIB nesse período de 25 anos. O potencial que isso tem, se for respeitado, para reduzir esse peso ao longo do tempo, não de um ano para o outro, é importante. Aqui vocês têm a trajetória, o que aconteceria? Aqui, essa variável não é da curva anterior, porque a curva anterior embutia também as transferências para todos os municípios, que são retiradas do cálculo do teto, da regra do teto do gasto público, e a despesa líquida tirando transferências, que, no ano inicial, foi em torno de 20% do PIB, e como o percentual do PIB caiu um pouquinho no ano passado. Então, daqui para frente, partindo desse nível inicial de 19,5% do PIB, ao longo dos anos, com essas taxas de crescimento, nós teremos essa trajetória. Obviamente, se o crescimento do PIB for zero, mesmo que o numerador se mantenha, esse coeficiente vai se manter, se o crescimento do PIB, quanto maior for o crescimento do PIB, ao longo do tempo, mais poderá cair essa relação. No caso extremo, com um crescimento médio de 3%, seria um bom crescimento para os níveis atuais de crescimento da população, se um bom crescimento do renda per capita, depois de cinco anos, nós teríamos uma queda da ordem de 3% do PIB, representando uma fonte importante de ajustamento, mas que demorará seu tempo. Não há como dissociar a discussão acerca da trajetória disso da chamada questão previdenciária, acerca da qual, acho que muitos de vocês sabem que é a minha cachaça, eu tenho me dedicado muito ao assunto, mas prometo não me estender muito, sintetizar quais são os elementos mais importantes. O mais importante deles é esse daqui. A essa trajetória do gasto público está associada a essa trajetória da despesa. O gasto público cresce essencialmente porque a despesa previdenciária cresce, tem também outros elementos, mas naquela tabela que eu mostrei dois anos atrás, o grande destaque aqui era o que mais cresce na média do período e a despesa do INSS. Então, esta despesa tem dados anteriores, se a gente começa a contar essa história em 88, que é um ano-chave, na época, nova Constituição, nós vamos ter que em um período de 30 anos, entre 88 e o número esperado para este ano, a despesa do INSS terá passado de 2,5% do PIB em 1988 para uma estimativa de 8,5%, 8,6% do PIB este ano, com o agravante de que isso foi num período de evolução demográfica do país em que o processo de envelhecimento demográfico da população estava apenas começando, de agora em diante que ele se tornará mais agudo. Então, muitos de vocês devem ter ouvido alguma vez a expressão bônus demográfico, nós jogamos o bônus demográfico no lixo. No período histórico de 30 anos, que era quando tínhamos as condições mais favoráveis, com a maior entrada de jovens no mercado de trabalho, nós tivemos esse desempenho macroeconômico que deixou tanto a desejar. A que se deve essa trajetória que eu mencionei? Basicamente, há três elementos. Um deles, a melhor qualidade do crescimento, por definição, estou comparando com o PIB, se o PIB tivesse crescido mais, aquela curva teria tido uma trajetória menos inclinada. Segundo lugar, aumento do salário mínimo, estamos falando de uma variável, sabemos, baixa em termos internacionais, etc., mas ela afeta dois de cada três benefícios em termos da folha. Isso significa quase 45% da folha do INSS. Isso significa o seguinte, o aumento de um por cento do salário mínimo representa tudo mais constante, o aumento de 0,45% da despesa da INSS, que se soma ao aumento físico resultante do fato de que a cada ano, por razões demográficas, tem cada vez mais aposentado. Então, como o salário mínimo em termos reais desde a estabilização teve um aumento acumulado de mais de 160%, o efeito disso sobre as contas foi muito pronunciado, resultante no fato de que, quando a gente adiciona as despesas assistenciais, as despesas previdenciárias assistenciais de quem ganha exatamente um salário mínimo, passaram de 1,4% do PIB em 1997 para, 20 anos depois, 4,2% do PIB. Então, em primeiro lugar, desempenho medíocre da economia, em segundo lugar, salário mínimo, em terceiro lugar, regras generosas de concessão de benefícios com foco basicamente em três elementos. A figura da possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição que está presente como única possibilidade de exigência de aposentadoria em apenas oito ou dez legislações nacionais, não por acaso, no caso de outros países em geral produtores em petróleo, onde você bota um dedo no chão e jorra petróleo. Então, dá para ser generoso por três ou quatro gerações afora, não é o caso do Brasil. Em segundo lugar, regras generosas de concessão de benefícios por gênero para as mulheres e, em terceiro lugar, para os rurais. No caso dos rurais, a aposentadoria na média se dá por idade aos 58 anos. no caso das mulheres por tempo de contribuição aos 53 anos. Para que vocês tenham uma ideia da dimensão do que isso significa, se uma garota aos 15 anos, não por eles, mas pelos pais, começa a pagar aquele carnê do INSS e mantém de forma ininterrupta esse pagamento quando ela começa a receber renda, ela, acredite, se quiser, poderá se aposentar aos 45 anos de idade. Não é preciso ser especialista em atuária para perceber que se eu contribuo durante 30 anos com uma fração do meu salário e me aposento aos 45, passando a receber o benefício por um número de anos que é maior do que o número de anos de contribuição, as contas não vão fechar. Não há aqui, evidentemente, nenhuma acusação, muito pelo contrário, que usufrui desse benefício porque a legislação permite, nada mais está fazendo do que exercer o seu direito. Mas é necessário que todos os brasileiros estejamos cientes do que isso significa. Isso significa pura e simplesmente agir contra o futuro. Agir contra o futuro. Tem algumas coisas que, às vezes, um olhar externo é mais preciso do que o olhar nacional. é necessário. Muitas vezes, a gente convive com situações complicadas na família, vem alguém de fora e diz, mas como é que isso está acontecendo associado a situações que a gente trata como normalidade e não tem nada de normais. Uma vez, em um desses congressos internacionais que a gente participa, ao expor o caso brasileiro, não por acaso um estrangeiro, me dizem, é interessante, Fábio, é como se vocês estivessem fazendo uma aposta no passado. Exatamente isso. É disso que se trata. Uma coisa diz o seguinte, todos nós temos deveres de solidariedade, morais, etc., com a geração de quem veio antes de nós nessa passagem por aqui. Pais e avós, etc. Mas isso é uma coisa, não permitir que pessoas na terceira idade passem situações de grandes dificuldades econômicas, etc. O que acontece na prática, permitindo esse tipo de precocidade nas aposentadorias, não tem nada com isso. É um exemplo do tipo de manifestação que tem se observado de uma forma preocupante e dramática no país, em todas as esferas, ao longo dos últimos anos. é a ideia de eu quero garantir o que é meu, o resto e o problema do resto. Todo mundo agindo dessa forma, então, uma pessoa consegue um empreguinho público para um primo, outra pessoa consegue se aposentar aos 45 anos, etc., e o país está do jeito que vai. Não há outra palavra, e eu quero que isso seja bem entendido, para que ninguém leve isso na base pessoal, mas, do ponto de vista do país, não há outra palavra para permitir, para definir um país que permite a aposentadoria aos 45 anos que não seja um absurdo. Trata-se de um absurdo. Trata-se de um absurdo. O fato de que haja tantas dificuldades para perceber aquilo que, para quem olha do exterior, é de uma absoluta obviedade, explica um pouco das nossas dificuldades para sair da crise. Eu vou voltar a essa questão depois. Aqui vocês têm a trajetória da população, grosso modo, genericamente, em idade de trabalhar. Ela ainda está aumentando, ainda estamos sufriendo formalmente na fase do bônus demográfico, mas uma população nessa faixa que cresce a taxas cada vez menores e ela começará a declinar em termos absolutos a partir de 2030, 2031. Então, se a gente toma esta população e compara com esta população daqui, daqui a 25 anos nós estaremos exatamente com a mesma população em idade de trabalhar de hoje. Isso significa pura e simplesmente o seguinte, que toda, digo que a maior parte, todo o crescimento do produto nos próximos 25 anos terá que vir da produtividade. O desafio é imenso dadas as nossas carências nesse campo. Então, essa é uma tabela que eu gosto sempre de mencionar, quando vem alguém com esse papo, considero assim, absolutamente esdrúxulo de que o país não tem defesa da previdência, de que, na verdade, computadas as contas de outra forma, a previdência seria superavitária. Esse mostra o coeficiente entre a população acima de 60 anos ou mais e a população de 15 a 59 anos. Ou seja, em 2010, para cada 100 pessoas, digamos genericamente, em idade de trabalhar, eu tinha que sustentar 16 pessoas, grosso modo, em idade de estar aposentadas. Em 2060, serão 63. Diante disso, esses grupos políticos ideológicos, que, infelizmente, paralisam o debate do tema previdenciário, com argumento, desculpem a veemência, absolutamente idiota, de que o país não tem defesa previdenciária, porque há um equívoco contável, simplesmente não entenderam absolutamente nada da questão. Não é um problema contável, um problema físico, que até meu sobrinho de 10 anos consiga entender. É um absurdo que o país não tenha a maturidade suficiente para tratar esta questão de fundo matemático com o mínimo de responsabilidade que o tema recada. bom, aqui temos a despesa com inativos da União, que é sempre um assunto extremamente polêmico, mas que, no debate, terá que ser encarado, regras terão que ser revistas, etc., mas a ideia de que o problema previdenciário está sendo puxado pelo agravamento das despesas com benefícios previdenciários do funcionamento público, eu gostaria que fosse verdade, que seria certamente mais fácil de resolver. Infelizmente, não é. na verdade, enquanto que na despesa do INSS, estamos falando hoje de 30 milhões de pessoas que recebem esse benefício todo mês, a trajetória teve aquela curva entre 1995 e 2017 em proporção do PIB, a despesa com benefícios previdenciários de aposentados da União caiu um pouquinho. Não é o caso de estados e municípios onde o problema realmente se agravou enormemente, mas não na União. vou pular algumas partes aqui para não tomar muito tempo, quero me deter aqui minimamente nos grandes desafios. E aí eu não posso deixar de compartilhar uma certa frustração com vocês, porque outro dia tinha um amigo que gosta de tirar um sarro de alguma das coisas que eu falo, e disse, o Fábio, essas coisas que você fala, não são sempre as mesmas? Infelizmente, são. Essa sessão daqui, eu venho repetindo há 15 anos, eu só atualizo os slides, mas os temas são os mesmos de sempre, desafios de sempre, por isso eu botei. Então, quais são as causas do progresso das nações? Claro que algumas nações puxam mais por alguns elementos do que outras, nem todos estão presentes em todos os países, mas, de um modo geral, quando a gente vê quais foram as países que mais se destacaram, digamos assim, nos últimos 100 anos, esses elementos, em maior ou menor pedida, estão mais presentes do que no resto dos países. Há um grau de competição importante, há um esforço importante de poupança, ter uma boa infraestrutura, bons níveis de educação, há um gasto público eficiente, um equilíbrio macroeconômico em instituições que funcionam direto. Vamos ver um pouco como é que a gente está nesses indicadores. nós somos o terceiro país mais fechado do mundo, os outros dois são Sudão e acho que Paquistão, não se pode chamar exatamente de potência. É verdade que existe um componente continental, não é? Países grandes tendem, naturalmente, a ser mais fechados do que países pequenos com grande comércio, mas, mesmo na comparação também com países grandes, nós temos um grau de competição com o resto do mundo claramente inferior. A isso está associado um indicador de produtividade que deixa muito a desejar, entre outras coisas, por esse ambiente de escassa competição, a poupança doméstica que já não era grande coisa na crise foi pelo RAL. E, em matéria da educação, aqui tem um dado que eu sempre gosto muito de lembrar, não gostaria que fosse assim, mas eu que mostro um número. Educação, sabemos todos, é absolutamente fundamental, mas temos que levar em conta o seguinte, aquele fenômeno da transformação demográfica, ela também está afetando o tema da educação. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente está parando no Brasil de 1980, com um crescimento populacional enorme, com borbotões de jovens chegando no mercado de trabalho todo ano, eu poderia dizer, bom, a geração mais antiga, daqui a 10, 15 anos sai do mercado de trabalho, eu vou focar nos jovens e, em 20 anos, a gente muda o país. Mas, hoje, o que acontece? A população jovem de crianças, ela está encolhendo em termos absolutos. A população está crescendo, mas o número de crianças é cada vez menor. Não é que está caindo em termos relativos. Há menos jovens nas escolas hoje do que 15 anos atrás. E não por deficiência nas escolas, que também há, sim, porque há, efetivamente, menos crianças de 4 anos, menos crianças de 5 anos, menos crianças de 6 anos, comparativamente ao passado. tomamos como referência o que o IBGE nos diz de que vai ser o Brasil do futuro em matéria populacional, e o IBGE é fantástico nesse sentido, não há por que falar sempre mal do país, uma das coisas que realmente funcionam bem, o site do IBGE tem uma parte, para quem gosta de estatística, demográfica, absolutamente fantástica, então a gente vai na população de 2030, pega a composição etária e vai chegar à seguinte conclusão, 72% da população em idade de trabalhar em 2030 já saiu da escola. Nós podemos e temos que melhorar a educação, mas o grosso que vai tocar o país nos próximos 12, 15 anos já está no mercado com todas as deficiências que isso implica. Dois ou três meses atrás, e tenho certeza absoluta de que, como isso, rapidamente vão rememorar histórias pessoais ou familiares que vocês souberam, teve um episódio absolutamente prosaico, mas, ao mesmo tempo, indicativo. Eu estava em uma outra capital do Brasil, não vi um cabo, caso lembra qual, fazendo turismo, um lugar que se prestaria para ser um local de excelência por uma série de belezas naturais que tem, etc. Eu vou em uma loja de souvenirs, compro uma bugiganga qualquer de lembrança, era R$ 23,00, pago com uma nota de R$ 100,00, a moça pega uma calculadora literalmente desse tamanho, R$ 100,00, menos R$ 23,00, R$ 77,00, e me dá o troco. Isso, assim, é um indicativo do atraso nosso. e, eventualmente, essa pessoa pode operar com WhatsApp, etc., provavelmente, mas falta preparação disso, falta agilidade. Isso é treino. Nós podemos acomodar um pouco, fazer com que essa pessoa não seja tão expulsa do mercado de trabalho, mas são gerações perdidas em relação ao grau de habilidade, de conhecimento, de agilidade que requer o mundo de hoje. Então, isso é um desafio enorme para o país, para o governo, para o partido que estiver no governo e para o setor privado, porque vocês são empresários, conhecem isso melhor do que eu, tomam a mão de obra que já saiu da escola, não funciona, tem que dar novo treinamento para ter condições mínimas de operar. Então, o desafio do retreinamento de mão de obra é certamente um dos mais importantes no futuro. Bom, aqui também vou passar um pouco, eventualmente, a gente deixa essa questão mais conjuntural para as perguntas que certamente vão suscitar. Eu só queria chamar a atenção para esses dois números da intensidade da crise. Se a gente pega em termos desazonalizados trimestrais, entre o pico de 2013, e 2017, nós tivemos uma queda do PIB acumulada de quase 8%, e no caso do investimento de espantosos 30%. Agora está começando a recuperar, mas vindo de um vale profundo. bom, e aqui para este ano, infelizmente, nós tivemos uma série de impactos extremamente negativos da greve de comunhaneiros e dos seus desdobramentos. O começo do ano foi um pouquinho melhor do que inicialmente esperado, quando veio a divulgação do DODBG, veio um pouco melhor, e o Dado envelheceu rapidamente, mas absolutamente todos os indicadores, não sei aqui, especificamente no Espírito Santo, mas os indicadores nacionais de abril, todos eles, na indústria, viram muito bons, mas não bons, viram muito bons. A gente começou o segundo trimestre muito bem e depois pegamos uma jamanta, literalmente, vindo na direção contrária, que atropelou os destinos do país. Então, se a gente supor, e isso é uma hipótese otimista, porque a maioria das estimativas estão no terreno negativo, um crescimento de zero para o segundo trimestre, estas taxas de crescimento trimestrais, as da primeira linha, gerariam esse desempenho do PIB no ano. Na verdade, se a gente supor algo mais realista, como, por exemplo, menos 0,2, que vai afetar a base daí para frente, e a gente supõe um crescimento mono, porque também não dá para imaginar grandes números nessa incerteza, para o terceiro e quarto, subtrai disso daqui, então, na verdade, a gente está falando de algum crescimento em torno de 1,2, 1,3, eventualmente, liberação do PIS-PASEP, pode jogar isso 0,2 para cima, mas, enfim, aquele ambiente de um crescimento que talvez chegue a 3, esqueça, esse ano não haverá crescimento de 3, não haverá crescimento de 2, praticamente impossível, a não ser que haja alguma revisão do IBGE do passado, pode acontecer, os condos indicadores hoje disponíveis, praticamente impossível, inclusive, ter um crescimento acima de 1,5. O número realista é um número, alguma coisa, entre 1 e 1,5, assumindo recuperação a partir de junho. Grosso modo, o mesmo número do ano passado em linhas gerais, quando a casa é decimal, não importa muito, estamos falando de um crescimento medíocre, como no ano passado 1%, eventualmente, esse ano, um pouquinho mais, e a economia confreou de mão puxada à espera de definições a partir de janeiro do ano que vem. Eu queria me deter em algo que interessa imaginar vocês, que é o que ocorreu com os empréstimos do VDS em função da nova disposição institucional da TLP. Foi um assunto muito comentado, por ocasião da aprovação no ano passado, com a ideia de que se introduziria um componente de instabilidade que afetaria muito os empréstimos. Sem dúvida nenhuma, a instabilidade afeta a possibilidade de obtenção desses empréstimos, porque, como eles estão associados à taxa de juros agora de mercado, numa situação como a de agora, em se transferindo para o custo da operação, pode haver elementos que mitiguem o dinamismo dessa procura de créditos. Mas, por outro lado, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, a ideia de que, antes, a taxa era estável era um equívoco. No seguinte sentido, o que era relativamente estável era a taxa nominal, mas o Brasil não é a Suíça e nós tivemos uma inflação que deu muitos pinotes no período. Quando a gente deflaciona a TJLP pelo IPCA, senhores, isto aqui de estável não tem absolutamente nada. Mesmo no passado recente, nós tivemos desde uma TJLP em termos reais de menos 4% em 2015, por conta da inflação de 11%, até uma TJLP de mais 4% no ano passado, por conta da inflação de 3%. Então, o que eu digo em defesa da modificação é o seguinte, é como se o empresário fosse ao BNDES e ele comprasse um carro com uma lona, só que ele não sabia se embaixo dessa lona tinha um Fusquinha ou uma Ferrari. Só iria saber posteriormente em função do que acontece com a inflação. Agora, uma vez assinado o contrato, por definição, não há nada mais estável do que uma taxa que é conhecida em termos reais no momento da assinatura do contrato. Qual é a regra? A taxa real que vale é a do momento da assinatura do contrato e o empréstimo será indexado à inflação, mas o componente real será dado pela vigência do contrato, seja ele de 5, de 10, de 15 ou de 20 anos. O que, obviamente, para projetos de longo processo do amadurecimento em infraestrutura 15, 20 anos é algo particularmente importante. Como a taxa vai passar a ser fixada em função de uma taxa real de mercado de 5 anos? A questão relevante é, bom, vamos olhar para o que aconteceu no passado com essa taxa. Ela teve os altos e baixos como todo o mercado financeiro no processo de idas e vindas, pelo qual a economia brasileira como um todo passou ao longo dos últimos 20 anos. Nos últimos tempos vinha diminuindo, agora, essa taxa média de maio, e, em função de tudo que aconteceu no episódio recente da greve, das disputas acerca de como se daria o famoso tabelamento do frete, dos sinais confusos emitidos pelo próprio governo acerca de qual seria a política de preço da Petrobras, enfim, qual seria o regime de um modo geral que afetaria preços-chave da economia, então, isso contaminou o mercado financeiro, na verdade, essa taxa aumentou bastante em 30 dias, nos últimos dias tem estado em torno de 5,5. Como é que a taxa é na prática aplicada? Curiosamente, é como se, em relação à TLP, a gente, de certa forma, voltasse aos tempos da hiperinflação, no seguinte sentido, o que acontecia antes da TJLP, que surge com a estabilização em 1994? O BNDES emprestava uma taxa real sobre a qual incidia a indexação na época do RTN, na época não se falava do IPCA, era o IPC, o IGP da fundação, ou o indexador que fosse adotado na economia brasileira. Agora, muito provavelmente, nós passaremos a ter duas grandes famílias de empréstimos do BNDES. O primeiro é daqueles para quem a gente não conseguiu explicar a nova situação. E quem, alguma vez, se deteve em analisar circulares do Banco Central, vai entender perfeitamente do que estou falando, porque aquelas circulares são realmente, parecem escritas por marcianos. Uma simbologia enlouquecedora, enfim, a gente é economista, entende o componentinho técnico, etc., mas vocês imaginem o empresário que fatura 3 milhões de reais no ano, lendo, porque JI elevado a N dividido 252, onde N é o número de azudes, entre, é absolutamente enlouquecedor. Então, nós nos defrontamos, foi uma coisa quase que cômica, porque nós vivemos num mundo mental, e esse mundo mental vivíamos todos, quem era contra e quem era a favor da TLP no debate, da TJTLP, que era um mundo muito conhecido e que vinha de 25 anos atrás, em 1994, em que tinha uma taxa que era estável, literalmente, durante três meses e aí variava um pouco ou nada nos três meses seguintes, etc., tá? E, quando mudou a regra, era 7%. Então, as pessoas estavam acostumadas entre 5% e 7% durante anos e anos a fio. Aí chega janeiro, novas regras e quanto é que é a TLP? E o problema é que a TLP não existia, porque a TLP tornou-se originalmente um conceito abstrato. Em que sentido? Eu só vou saber quanto é que é a TLP comparável com a TLP 12 meses depois de tomar a empresa, porque ninguém vai pegar recursos que uma instituição que empresta a longo prazo em janeiro para quitar em janeiro ou em fevereiro, tá? Então, quem fosse tomar recursos na vendeça em janeiro, ao invés de estar corrigido a uma TLP que na época era X%, assinava um novo contrato e dizia o seguinte, este contrato passa a ser corrigido por uma taxa real X e o componente de amortização e a parcela de juros, etc., vai estar indexada ao IPCA. Quanto é que vai ser? Eu não sei, porque eu não tenho bola cristal, não tenho como saber qual vai ser o IPCA do futuro. É uma pergunta que não faz sentido para quem pega o empréstimo hoje para pagar, por exemplo, até 2032, se for um empréstimo de 2033, de 15 anos, que são comuns em particular para infraestrutura. Agora, para empresários que não têm esse tipo de habilidade financeira, que vivem um dia a dia complicado, simplesmente entra dinheiro aqui, tem que pagar fornecedor, tem que pagar quando dá, sem atraso, funcionário, etc., chega até a ser uma crueldade a gente falar. Então, o que o banco fez foi o seguinte, para esses empresários criou-se uma linha de taxa fixa em que a pessoa toma um crédito com variáveis nominais comparáveis com as do passado, então ela sabe, estou pegando um crédito, vou pagar 8%, 9%, 10%, o que for. Então, é algo que ele está familiarizado. Claro que há um componente de risco associado ao fato de que a gente não conhece a inflação e esse componente de risco é calculado pelos nerds lá do BNDES em função de altas modelagens, etc., a gente, obviamente, não quer levar prejuízo no relacionamento com o tesouro nacional porque a gente está pagando na taxa que vai ser indexada à inflação. Bom, então, como é que, na prática, esse componente real é apurado? Se toma a taxa de mercado Fonte Ambima e essa taxa média, é uma média de 90 dias. Aqui está a taxa mensal, mas o que o Banco Central faz? Ele pega a média de 90 dias e todo o último dia útil de cada mês, ele emite uma circular dizendo o seguinte, o componente JM, que é o JM da fórmula da circular, é X. Então, no dia 29 de dezembro, diz, o JM é 4,74 válido para janeiro. E, às 8 horas da manhã do primeiro dia útil seguinte, a equipe da área financeira multiplica isso por um fator alfa, também definido na forma, que evoluirá como uma escadinha todos os meses de janeiro até ser igual à unidade a 1 em 2023, começa em 0,57, a multiplicação disto por isso dá o JI, que é efetivamente a taxa de juros real paga por quem pega a recursão e obedece, lembrando que estamos falando da taxa básica, sobre isso se aplica essa taxa a gente tem que pagar ao Tesouro. Uma instituição financeira tem o custo de captação, sobre esse custo de captação adiciona o spread básico e, adicionalmente, o spread de risco da empresa. obviamente, na ponta acaba sendo mais, mas aquilo que o BNDES recebe, tirando componente de cobertura de custo etc., é isso aqui. Então, aqui vocês têm a evolução, o que vai acontecer nos próximos meses e quando isso, mês após mês, for incorporando essas altas recentes, nós provavelmente vamos ficar com uma taxa aqui próxima de 3%. De qualquer forma, volto a dizer, num país extremamente instável, assinado o contrato, pode acontecer o que quiser na economia brasileira. Nos próximos 10 anos, no período de duração do contrato, a taxa real vai estar dada. Ah, mas há uma incerteza inflacionária. Sim, há uma incerteza inflacionária, mas, numa situação inflacionária, aumentam os preços de todo mundo. Vai aumentar, se a inflação for, digamos, vamos ser pessimistas, que seja 6%. Bom, então a pessoa vai pagar aquilo mais 6%, mas, provavelmente, o seu preço específico também vai aumentar algo em torno de 6%. Bom, e por último, os últimos três slides, eu queria me deter, talvez, no que seja o elemento mais importante de todos. Acho que há um problema no Brasil, e aqui também este tipo de mensagem, eu venho repetindo há anos, só que agora com mais ênfase, porque eu realmente estou me convencendo que o problema é mais intenso do que eu inicialmente imaginava, associado a uma certa incapacidade de nós, como conjunto, como população, de entendermos como funciona ou deveria funcionar uma economia capitalista. Até aí eu vou citar dois ou três exemplos. essa aqui é uma frase do presidente Macri, na Argentina, quando assumiu, dizendo que ele aspirava a ter um país produtivo, aberto ao mundo, inovador, pacífico e cultivador de consenso que eu tentaria adotar no Brasil sem tirar nem por uma única vírgula, e esse é o tipo de sociedade que todos deveríamos propunar. E essa é uma segunda frase de um economista amigo meu, economista-chefe de outra instituição, que diz que o Brasil precisa de uma liderança que seja simultaneamente reformista, inspiradora, agregadora e articulada. Vamos olhar um pouco algumas características nacionais. O que é chocante é como certos elementos estão presentes há tanto tempo. Alguns daqueles que analisaram a alma nacional com destaque para o mestre Buarque de Holanda, no famoso Raízo do Brasil, que de 1936 já tem mais de 80 anos, ele faz uma taxonomia entre os dois tipos de pessoas. Diz o seguinte, nas formas de vida coletiva podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Esses dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. já nas sociedades rudimentares, mas infestam-se na distinção fundamental entre os povos caçadores e os povos labradores, que os caçadores pegam algo que já está na natureza, labradores criam. Para uns, objeto final, o ponto de chegada assume relevância tão capital que chega a dispensar por secundários todos os processos intermediários. Seu ideal será colher o fruto sem plantar a árvore. não tem a sabedoria envolvida nisso. Trabalhador, ao contrário, é aquele que enxerga primeiro a dificuldade de vencer, não o triunfo alcançar. Eu friso essa frase. O esforço lento, pouco compensador e persistente, que, no entanto, mede todas as possibilidades de desperdício, tem sentido bem nítido para ele. Existe uma ética do trabalho como existe uma ética da aventura. As energias e esforços que se dirigem a uma recompensa imediata são enaltecidas pelos aventureiros. As energias que visam a paz, a estabilidade, a segurança pessoal e, novamente frisado, os esforços sem perspectiva e rápido proveito material passam, ao contrário, por viciosos e desprezíveis para eles. Entre esses dois tipos, não há, em verdade, tanto uma oposição absoluta como uma incompreensão radical. Senhores, Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, está discutindo as reformas no Brasil que não são realizadas porque não geram resultados imediatos e envolvem um grau de esforço muito grande com o chamado esforço lento, pouco compensador e persistente, sem perspectiva de rápido retorno. Essa aqui é uma prova oitava ou nona série em uma das melhores escolas do Rio de Janeiro de geografia. diz o seguinte, eu não inventei, até os dias atuais, muitos países pobres ainda estão pagando os empréstimos tomados no exterior e mesmo tomando novos empréstimos. A consequência é muito grave, pois ao pagar as dívidas e os juros, resta-lhes pouco dinheiro para investir em educação, saúde, saneamento básico, etc. nessas condições é difícil realizar o desenvolvimento econômico e social. A dívida externa torna-se um grande obstáculo para os países pobres. Cite dois obstáculos que essa dívida externa produz. Pergunta de prova de geografia do nono ano numa escola de Rio de Janeiro de elite. Então, esta é a educação dos filhos de elite. Senhores, um massacre porque é infeliz da criatura de dez anos aprende que dívida não é para ser paga, que contrato não é para ser honrado e que o bom para progredir é não pagar as contas. E um trabalho metódico, eficiente de destruição do futuro. Então, este camarada ele vai para o mercado de trabalho aos dezoito anos cheio de idealismo convencido piamente de que o sistema é uma miséria produtor de pobreza por conta de uma elite sugadora e contrária aos interesses do povo. E este cidadão que acha que sabe tudo ingressa como diria Drummond cai na vida aos vinte anos sem ter a menor condição embora disponha dos instrumentos matemáticos para isso porque ninguém fez a conexão de responder a duas coisas que são essenciais para a cidadania porque um cidadão com as contas em dia será um cidadão mais feliz mais produtivo e melhor do que um cidadão passando por um sufoco financeiro. Primeiro, quanto é que ele tem que passar a poupar por mês a partir dos vinte e vinte e dois anos para os vinte e sete e vinte e oito anos poder dar entrada para a sua casa própria? Segundo, quanto é que ele tem que poupar todo mês a partir dos vinte e cinco anos para lá pelos sessenta, sessenta e dois anos ter condições para aqueles que têm essa possibilidade financeira de ter uma renda complementar? E vai perceber isso e os problemas resultantes da ausência dessa preparação lá pelos quarenta e cinco anos quando ele descobrirá sucessivamente primeiro que não é imortal e segundo que não é imortal mas poderá ter o azar de viver muito sem estar preparado para isso. E aí o que ele faz? Ele começa a estudar para fazer um concurso público para sempre ser a viúva que paga as contas. só que nem isso agora é possível porque depois do FUNPRESP ele vai descobrir que se ingressar no serviço público aos quarenta e cinco anos não vai poder se aposentar com aposentadoria plena como no passado e sim com uma aposentadoria que será proporcional a um número menor de anos de contribuição. Então para concluir mais do que ajuste fiscal a reforma à previdência ou uma inflação baixa o Brasil precisa na minha opinião de uma mudança em mentalidade cujas origens históricas estão retratadas já na década de 30 em raiz do Brasil. Essa conquista de corações e mentes implica educar do cidadão comum até o governo passando pelo empresariado e os formadores de opinião três coisas que a competição é parte da vida que o Estado está exaurido e que a cultura do empreendedorismo deve ser ensinada em terceiros. A competitividade é o imperativo da modernidade. Infelizmente todo o debate público está indo na direção contrária a isso. Esse é o grande desafio que não eu nem os meus colegas economistas se sim o país terá que vencer a partir do ano que vem. Muito obrigado a todos. Aplausos Aplausos Aplausos